Cinco melhores alimentos do mundo, na sua opinião, mas você já me explicou que vai além disso. Mas você classifica dessa forma também. Sim, concordo com essa classificação, porque são super alimentos. Super alimentos. Vocês vão ficar surpresos com alguns. Eu, de olhar, assim, o coco é legal, o ovo também. Veja como são as coisas. A gente falou no outro dia que você veio. O ovo já foi crucificado, né? Muita gente deixou de comer ovo por causa do colesterol, por causa de gordura, por causa não sei do que, e tal, tal, tal. E hoje mudou completamente isso, se a gente parar pra pensar, né? A gente vai falar dele. Mas o quinto que você classificou foi o azeite de oliva. Na tua opinião, por que ele é tão importante assim? É um dos melhores alimentos do mundo. Todos aqui são muito bons. É até difícil falar qual é, exceto o melhor alimento do mundo, que é indiscutível, que a gente vai falar. Mas o azeite, ele tem ácidos graxos bons, né? Tem ômega 3, ômega 6, ácido linolênico, faz proteção cardiovascular. Ele ajuda a regular o LDL, é isso? Que é o colesterol ruim. Isso. É isso, né? E ele aumenta o colesterol bom. Ele reduz o colesterol ruim e melhora o bom. Então, muitas vezes, pra quem tem um problema, quando você recebe alguém que tem um tipo de problema, o azeite pode ser recomendado, então. Sim. Perfeito. Então, e o azeite, a gente falou no outro dia que você veio, porque tinha sempre um mito quando se aquecia o azeite. Esse mito meio que caiu por terra. Ele não é tão bom aquecido, porém, a gente viu que ele é muito resistente. Sim, hoje nós sabemos, a gente até comentou que lá atrás, né, a gente não esquentava, nem refogava, muito menos fritar. Perfeito. E hoje a gente sabe que ele tolera temperaturas e a gente pode usar tanto a frio quanto pra esquentar ele. E você falou, pelo que eu me lembro, que a frio é melhor, porém, quente não é, ele não perde 100% dos benefícios, né? Não se torna prejudicial, como acreditava-se antes. E a gente aprendeu lá atrás que era o inverso, você vê como é bom se atualizar sempre, porque lá atrás a gente aprendeu assim, ó, o azeite aquecido, ele se iguala aos outros óleos. E hoje já viu que é diferente. Então, tenha sempre sua mente aberta e não pare de estudar sempre, não é? Exato. Aí é o seguinte, o quarto... Eu vou só fazer uma pergunta sobre o azeite. Lógico. É, porque é um óleo vegetal, eu queria saber se tem algum outro óleo vegetal que chega perto das qualidades do azeite. Muito boa pergunta, Rê. Todos os óleos refinados, sabemos que não são tão interessantes como a gente acreditava-se também. Óleo de canola, que se dizia que era bom, a gente sabe que nem se compara com azeite. Então, assim, pra falar de... É pelo processo que faz, né? Que é a frio. De propriedade, de proteção, de prevenção de doenças cardiovasculares e números anti-inflamatórios, azeite. Ele é o único ali. Agora, aproveitando, Renato, aqui no meio do caminho, a gente pode colocar o óleo de coco? Não. Sim. Porque você juntaria uma coisa com a outra. O óleo de coco, muita gente receita... Até eu tava vendo, pra quem faz dieta de jejum intermitente, dependendo da quantidade de óleo de coco, não quebra a dieta. Isso. E é excelente pra fazer receitas doces, óleo de coco. O quarto, você separou como o coco, que é uma fruta riquíssima nutricionalmente, não é? Sim. Nós selecionamos, de acordo com a composição nutricional, quanto mais completo o alimento, melhor ele é. Perfeito. A gente sempre fala dos grupos alimentares, né? Consumir a fruta, o legume, o vegetal, por que disso? Porque um completa o outro. E aqui nós temos muitos nutrientes em um único alimento. Entendi. Isso é característica de todos eles? Sim. O coco, a gente tem a água do coco, nesse coco verde, e tem aquela carninha. Conforme o coco é mais jovem, aquela carninha é mais molinho, mais fácil de você tirar. Conforme o coco vai ficando mais velho, você tem a casquinha, a parte interna também. É calórico, mas é bom também. É bom. É saudável. Isso. A carne do coco é rica em gordura boa. Perfeito. A gente falou já no programa anterior, a importância da gordura boa. Tem ácido linolênico, tem ômega também. E essa gordurinha pode ser ofertada tanto para bebês, para função cognitiva, para adulto, para saciedade. Contribui no controle do peso, como as pessoas têm medo da gordura, de consumir gordura e ganhar peso? Não. Não. É excelente. Ajuda no controle do peso. A sua especialidade é tratar tanto de bebê quanto das mães, não é? Você faz um trabalho lindo, até eu vi rapidamente para tentar entender. Então, por exemplo, para as crianças que a mãe para de amamentar, a água de coco é ótima, a gente pode dizer. Para substituir o leite, não é adequado. Não, depois. Depois do leite materno. Sim, depois do leite materno, o bebê pode consumir água de coco. A partir lá, próximo de um ano, seria melhor, o ideal. Depois de um ano. Depois de um ano. Perfeito. No começo, seis meses, quando ele começa a comer os outros alimentos, a gente prioriza leite, continua o leite, a água pura, né? A quantidade de água. Para ele ter o hábito, entender a importância da água, formar o hábito da água e depois, lá na frente, água de coco. Essa questão é uma coisa importante. A água, né? Desde cedo para a criança se acostumar, né? Ali, como terceiro item, você classificou a quinoa, ou muita gente fala quinoa, enfim, um ou outro chamando, é importante você comer. É isso. A quinoa também é um ótimo alimento. Isso. Eu selecionei a quinoa, que é um dos grãos mais completos, tem aminoácidos. Então, quem não consome proteína animal, quem não consome nenhum alimento, vegetarianos, veganos, é um excelente grão. Já é considerado, né? Um dos mais completos. Pode ser em grão, pode ser em flocos. Quem não conhece, nunca comeu, né, Edu? Ele abre, a gente cozinha, ele vira um grãozinho aberto e é muito versátil na cozinha. Dá para fazer quibe, né? Eu fiz outro dia. Eu não tinha trigo para o quibe. Aí eu fiz com o quinoa, ficou espetacular. Maravilhoso. A dica, para quem quer preparar, deixar um pouquinho na água é bom também, para hidratar antes de fazer. Pode fazer assim, né? Pode fazer. Como ela já é cozida, a gente coloca a água, deixa a água secar, o grão abrocha, né? Abrocha, sim. Eu costumo dizer, e eu gosto sempre de ter, vou dar uma dica da Nutri, eu sei que você também gosta das dicas aqui. Pode, eu adoro, sim. Eu gosto de deixar congelado, porçõezinhas, em potinhos e sempre ter a mão para engrossar a sopa, fazer salada. Uso. Para tudo. Para tudo. Para salada, você pode dar uma douradinha na panela, que fica espetacular, né? Fica bem crocantinho, é uma delícia, mesmo depois de cozido. Para substituir o trigo para o quibe, dá para fazer com carne, dá para fazer com carne branca de frango ou até mesmo um quibe vegetariano, fica gostoso também. Fica também. E combina, na minha opinião, com o iogurte, né? Com o iogurte junto com o iogurte, iogurte e banana, por exemplo, para substituir a aveia muitas vezes, também dá para fazer, né? Sim, dá para fazer também. E o que é interessante, ele não contém glúten, né? Não. Então, muitas vezes as pessoas falam só da tapioca, que não contém glúten, para quem não pode ou tem algum tipo de intolerância. Mas esse alimento também é recomendado. Sim. Perfeito. Bolo você já fez com ele? Com flocos. Com flocos. Com flocos, ele pode substituir a aveia nas preparações. Flocos de quinoa. Uhum. Perfeito. Daí fica bom para fazer bolo. Fica bom. Perfeito. Ó, eu vou dar um recado e eu já volto, tá bom? Olha só, preste atenção, a Swift tem qualidade em tudo. Você encontra as melhores carnes, aves, suínos, peixes, vegetais, sobremesa, prato pronto, prato do seu dia a dia para o final de semana também, para o churrasco, o que você faz, são mais de 400 itens para você e para toda a sua família. Acesse o QR Code, que está aqui do lado e confira. Na Swift você pode comprar online, receber no conforto da sua casa, através do site swift.com.br, pelo aplicativo da loja Swift, que está disponível tanto para Android, como para iOS, e também pelo delivery, que é uma novidade da Swift. Você faz o seu pedido ligando o Televendas ou mandando uma mensagem para o WhatsApp, está aí na tela 114028588. Na receita Swift de hoje, a gente vai preparar filé mignon suíno com molho de mostarda e salteado de legumes. Para essa receita, a gente vai usar o filé mignon suíno Swift, que está aqui do lado, e a gente pode temperar com esse sal granulado para parrila e mostarda. Olha que sal legal para você fazer a sua receita. Então a gente começa colocando ele numa panela, numa frigideira, e você pode colocar um pouquinho de azeite no fundo dessa panela, e daí você começa colocando eles com o sal voltado para baixo, e depois você pincela o sal para cima. Então joga mais um pouquinho de sal. Deixa de um lado e depois você vira. E vai aqui o molhinho de mostarda, que é sensacional para agradar todo mundo. Coloca de um lado aqui, aí você coloca o sal aqui em cima, desse jeito que eu estou fazendo. Aí a parte, o que você vai fazer? Uma misturinha muito simples, você pode colocar creme de leite e mostarda. Só isso, Edu? Só isso, creme de leite e mostarda. Se você achar adequado e achar que precisa, um pouquinho mais de sal, você pode adequar o seu sal, mas basta isso para você fazer um molho de mostarda e creme de leite. Aqui um pouquinho do sal, está tranquilo. Na panela ao lado, você pode colocar um pouquinho de manteiga aqui, já coloca a cebola para a manteiga não queimar e você vai refogar junto com o pimentão. Então ali entrou cebola, dá uma tostadinha nela assim, junto com o pimentão. Duas colheres de sopa bastam. Aí a cenoura baby que você encontra na Swift também, olha que facilidade para você fazer. Rapidinho você consegue fazer um prato muito gostoso. Pode colocar aqui tomate também, entrou o tomate. E você pode colocar um pouquinho de salsa. Esse é um prato rápido, fácil, simples para você fazer. Um pouquinho do sal granulado aqui também, para dar sabor. Enquanto eu estou aqui fazendo o refogado, a parte aqui, a gente tem o filé. Começou a subir aqui o líquido da carne. Olha que maravilha, está no ponto de você virar. Olha que maravilha que ele fica. Gostoso, prático e muito saboroso. Aí você põe aqui e deixa. Quando está ali pegando o cor do outro lado, deixa eu abrir aqui a sacola da Swift, que tem sempre coisa gostosa. Você sabia que a Swift agora atende também pelo WhatsApp? Isso mesmo, pelo Televendas. Lá você vai encontrar toda a variedade de produtos para as lojas, que tudo tem na loja. Tem também lá, pedindo direto no seu celular. O atendimento é personalizado. E se você tiver alguma dúvida, especialistas vão tirar todas as suas dúvidas e indicar os melhores produtos. O telefone está na tela 11 40 20 8 5 8 8. Então você sabe que a Swift tem qualidade em tudo. Aqui a bistequinha para você fazer. Se você quiser fazer desse mesmo jeito com os legumes, fica deliciosa. Aqui copa lombo. A copa lombo é a parte posterior aqui e é espetacular. Se você gosta do lombo, experimente a copa lombo. Mas tem o lombo em bife também, além do pernil em cubos para você preparar as suas receitas. Olha que simples, prático. Você vai ter uma variedade enorme de ingredientes. Enquanto eu estava aqui falando, os legumes já chegaram praticamente no ponto. E aqui o filé, filé mignon suíno. Você pode colocar um molho de mostarda e finalizar o cozimento dele assim. E inclusive servir desse jeito. Olha que prato gostoso, fácil. Você vai conseguir fazer aí na sua casa também. Deixa você finalizar assim. Se quiser servir na panela, fica bonito assim. Desse jeito, lindo prato. Muito fácil. A Swift tem qualidade em tudo. O segundo item que você separou, no outro dia você tinha falado sobre ele também. É o ovo. E a gente brincou. Pô, tem uma polêmica tão grande. Tanta gente deixou de comer ovo, depois fica sabendo que é bom. Exatamente. Por isso que eu nunca deixei de comer chocolate, de tomar a taça de vinho com moderação, de comer ovo. Que mais? Café, né Renato? Que mais que falavam que era ruim? Nossa, do ovo fica muito na cabeça. Café, ovo, vinho. Até o chocolate, né? Chocolate. Que hoje já é um aliado. Café, ovo, vinho e chocolate já foram vilões, né? Agora, eu tinha uma dúvida sobre o ovo. Existe uma recomendação de consumo diário ou eu posso comer a quantidade de ovo que eu quiser? Ótima pergunta, excelente pergunta. A gente precisaria ver o seu dia alimentar para encaixar ali proteínas. Tem atletas de alto rendimento que consomem um café no almoço, no jantar. Então é bem particular. Uma grande quantidade, mas também tem um gasto maior. Então vai depender da sua atividade física, do seu dia alimentar, mas pode comer todos os dias. Não tem mais aquela restrição de, ah, já comi ontem, será que eu posso comer hoje? Pode. Eu como ovos todos os dias. Ah, eu também. Agora, a Katia Cili tem um trabalho muito bacana com bebês, com mães. Aliás, deixa eu falar o seu Instagram. Arroba Baby Nutri. Teu trabalho é muito bacana com relação a isso e eu percebi o teu sorriso. Você fica feliz para falar de tudo. Mas, a não ser que for um alimento ruim, daí você não gosta. Mas você falou do alimento mais importante do mundo. Como em primeiro lugar, você pôs o leite materno. Sim. E você tem uma explicação para isso? Porque muita gente fala assim, ah, tudo que a mãe se alimenta de bom passa para o leite. É verdade isso? É, e não é. Porque a gente tem que desmistificar. E eu vou aproveitar aqui. Lógico. Para a gente falar desse super alimento, que é o melhor do mundo. E eu quero te agradecer, porque eu realmente fico emocionada em falar desse alimento, que é um super, hiper, mega. Até se implora a gente chamar de alimento, porque é uma substância viva, né? É o único alimento vivo. Tem anticorpos, proteínas, tem tudo, tudo, tudo. É completo. É completo. Não falta nada para o bebê. Então, assim, a mãe se alimentar é bom, é importante? É. Mas mesmo que a mãe não se alimente da melhor forma possível, o leite sempre vai ser bom. Então, tem transferência? Tem, mas ele nunca vai ser ruim e nunca vai ser fraco. Entendi, perfeito. E para aquela criança vai servir, vai ser de suma importância. Agora, por exemplo, quando a mãe, por exemplo, tem hábitos que não são tão bons, por exemplo, como cigarro, ou como álcool, na gravidez, tudo isso. Isso passa para o leite também? Não é legal. Não é bom. Algumas substâncias, álcool, passa para o leite, tem transferência, sim. Tem transferência. Então, não é indicado. Não é indicado de forma alguma. Não, contraindicado. Agora, quando uma paciente sua vai lá, como você explica para ela, assim, ela fala, até quando eu posso amamentar? Tem esse tipo de dúvida ou não? Ótima pergunta. A recomendação é que seja exclusivo até seis meses e exclusivo é só leite. Mas nada, nada de água, chazinho e continuado até dois anos ou mais. Então, essa palavrinha é poderosa, que não é dois anos e basta. Ou mais quer dizer até quando mãe e bebê quiserem um desmame gentil. Ah, entendi. Então, não é que precisa acabar. Desmamar, entende, não pode mais ou vai ser prejudicial ou é contraindicado. Não, isso não existe. Agora, vamos fazer um dia daqueles cinco alimentos que são mais importantes para a criança também, como pequeno, que eu falei no outro dia. Maravilha, maravilha. Porque é bacana, não é? Maravilha, com o maior prazer. A gente tem dúvida. Eu li bastante sobre isso, eu vi lá, pelo menos na época que o Maria nasceu, não sei se mudou, né? Se eu fazia alguma coisa errada. As papinhas, enfim, que você pode fazer muita coisa em casa. Você fala assim, ah, eu vou ter que comprar, vai ser mais caro. Não, dá para fazer muita coisa, né? Essas papinhas. Sim, com certeza. E quanto mais in natura, melhor, né? A gente também tem que desmistificar que é complicado ter o alimento fresco em casa. Não é. A praticidade de descascar um alimento é a mesma de abrir um pacotinho, né? E se você vai acostumando desde pequenininho, melhor. Exatamente. Ó, obrigado pela sua presença. Kátia Cili, seja sempre muito bem-vindo. Siga a Kátia nas redes sociais, arroba baby, baby com Y, nutre. Eu já vou seguir já, já vou entrar já. Os cinco melhores alimentos, o azeite, o coco fresco, a quinoa, o ovo e, em primeiro lugar, o leite materno. Ela quer fazer... vamos fazer uma foto? Vamos. Fala leite materno para ela, não precisa falar para ela sorrir. Olha lá, ó. Não falei? Tá vendo como conheço as pessoas? Obrigado, viu? Viva! Obrigado, viu? Obrigado pela...